MÚSICA 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 Não, não. Quando se trabalha com gosto, há aquilo que sabemos fazer e que melhor me dá mais prazer. Nunca há cansaço. Uma vida repleta de musicalidades. Nasceu com a música dentro de si, eu sei que começou aos 11 anos. Eu comecei ainda antes com uma tia minha, o meu pai e o meu avô, no teatro. E depois a música também veio logo quase a seguir. Maria, que é uma vida já muito bem pautada pelos sons musicais, que eu acho que é da arte mais maravilhosa que existe no mundo. Eu acho que sim. Eu costumo dizer que a música eleva-nos à alma para outros lados. E aproxima as pessoas de todas as camadas sociais, digamos assim. E de todas as idades também. Que isso é o grande condão. E um dia, espero que venham cá ver o nosso projeto. E vão ver que são aqui jovens também junto com jovens, menos jovens, digamos assim. Eu costumo dizer que são todos jovens. São todos jovens. Pelo menos a mentalidade destas pessoas que vêm aqui, depois de saberem o projeto, aderiram com todo o gosto e a juventude deles também me fazem estar mais jovens também. Claro que sim. Este transporta-nos para outros tempos, como eu disse há pouco, acaba por nos transportar para... Eram canções que nos dias de hoje já estão um bocadinho esquecidas. E eu estou convencido que vai ter uma grande implantação em toda a nossa região. E vai a conhecer também, para além dos produtos que temos, os vinhos, os queijos e azeitão. Azeitão está a precisar de um projeto cultural que também dê um bocadinho de amplitude à nossa terra. Claro que sim. Possui uma história bonita de vida, que ficará marcada, perpetuada para sempre em azeitão. Já passam de cabo nisso? Sim. Aliás, a minha família é toda azeitonense e tem piada que já tenho muitos jovens que já fazem parte da sexta geração, mas ainda me tratam por primo. Os pais dizem que eu, olha, que era músico, que é o maestro e aquela música que estamos a ouvir é do tal primo, é do tal primo. Para eles é um orgulho. Para eles é um orgulho. E tenho tido uma boa recepção da parte de alguns que eu nem conhecia. Que nem fazia ideia. E agora demonstram vontade de também vir... De participar. De participar. Isso é ótimo. É ótimo. Até porque juntando várias camadas sociais, como disse há pouco, e várias juventudes diferentes, o projeto te ganha outra expectativa. Pois é, eu acho que este projeto, eu estou convencido que vai para a frente. E depois também tenho outra ideia, uma coisa que já tive há muitos anos, que é trabalhar com jovens. Em Setúbal tem um coro infantil, um coro juvenil, digamos. Muito bom. E foi esse coro em Setúbal, nasceu de uma ideia que tínhamos cá em azeitão, que nunca conseguimos pôr isso em prática. E eles ficaram com essa ideia e hoje tenho um coro em Setúbal, que é uma maravilha. E eu estou convencido que ainda vou ao tempo, em azeitão, fazer a mesma coisa. Esta ideia já vem de há muito tempo? Já vem de há muito tempo. Já vem, talvez, mais acentuada dos anos 80. Era um sonho, então. Era um sonho, era um sonho mesmo. Porque eu lidei com muitos colegas músicos, onde dirigiam e faziam parte de orquestras típicas, como a de Alcobassa, que também lá dirigia bandas de música. E achava que aquilo era uma maravilha, irmos buscar as nossas raízes e as nossas canções. Eu acho que hoje, se perderam um bocadinho, não estou a dizer isto para desclassificar ninguém, mas devemos sempre ter em mente que nunca percamos as nossas raízes. Eu acredito que sim, até porque hoje em dia a música é completamente diferente de há uns anos atrás, em que todas as músicas nos ficavam no ouvido. Foi o que aconteceu comigo hoje aqui, em que eu recordei músicas que nunca vão esquecer, que vão ficar para toda a vida e que vão passando de geração em geração. Pois, porque há uma coisa em todo o mundo, e cá também hoje, hoje nós temos jovens muito bem preparados musicalmente e ainda estudo no mesmo conservatório que eu estudei há muitos anos. Isso é incrível. E soube, eu soube, eu sento já uma pessoa com uma certa idade e ainda tenho viva uma professora minha do conservatório, que tem 96 anos. É, pá, assim... É verdade, chamada Elisa Lamos. Isso é ótimo. Elisa Lamos, é uma senhora extraordinária. É claro, noutros tempos nós tínhamos que entrar sempre com gravatinha, as meninas não podiam ir de minhas salas, tinha... Havia outros vozes... Havia outro, havia outro, ouvia-se aqui um estudo de clernete, ouvia-se ali uma voz, ouvia-se aqui um piano, mas eu para dizer o seguinte, a formação de todos os músicos, embora depois haja muitas ramificações, mas a formação musical continua a ser inudita, clássica, digamos assim. Com os compositores como Beethoven, Wagner, Schumann, pronto, a nossa formação continua a ser ainda dentro desse campo. Depois já há muitas ramificações, como disse, hoje já se partica um pouco cá em Portugal, também já o jazz, também já vai tendo uma certa implantação, mas as canções populares e aquilo que eram assim tão boas vozes cá, caíram um pouco no esquecimento. E foi esse motivo que me levou a ver se eu vou repescar ainda boas vozes e procurar outras. Claro que sim. Diga-me uma coisa, este projeto que colocou em marcha está a ser aquilo que esperava? Está a ter uma boa afluência a nível de alunos? Está a ter uma ótima afluência de alunos? E sabe que todas as regiões têm os seus usos e costumes? E ainda há aqui muita gente, eles então, que são meus amigos, mas é quase como no Facebook. A gente tem uma conta, tem milhares de pessoas a espreitar, eu até digo na brincadeira, estão a espreitar à Genelva e o que é que a gente faz é para depois vir. E eu estou convencido, depois de isto estar a funcionar, que eles fecham a janelinha e que venham a vir cá de outro lado. E fecham o Facebook e vem a vir. Exatamente, exatamente. Até porque as redes sociais hoje em dia também se utilizam muito para a divulgação de um trabalho como este. Isto hoje entrou tudo num ritmo tão acelerado, que as pessoas precisam disto mesmo. Porque a música, eu até fiz uma vez, eu tenho um medo terrível das trovoadas. E uma trovoada tive de parar o carro e fiz um poema onde o tema é este, música-arte divina, música-arte loucos. Só tudo, minha boa amiga, me compreendam-nos aos poucos. Se eu pudesse expressar, porque tenho meio tudo o que vai dentro de mim, tocavam-se orquestras todas, nunca mais chegavam ao fim. Pronto. Depois tenho um desenvolvimento, mas eu sempre gostei muito de poesia e de música. Sou um louco completamente. Pronto, e enquanto eu tiver forças, eu hei de deixar algo para os mais jovens. Eu acho que já deixou. Eu acho que já deixou. E tenho uma obrigação. O projeto material acho que já deixou. Diga-me uma coisa, para colocar este projeto de pé, foi fácil? Encontrou algumas barreiras que tentou contornar? Não, sabe, eu tenho um... Neste momento, como estive com outras pessoas, eu sou amigo das pessoas, não é por serem... Por qualquer título que usem. Eu refiro-me, principalmente, a Presidentes da Câmara e Presidentes de Junta, eu sou amigo das pessoas, é assim. Se as pessoas se comportarem bem comigo, eu também me comporto bem. Exatamente. E tenho tido uma boa aceitação, tanto da Câmara como da Junta de Fregosia, e nesse aspecto, não, não, não tenho razão de queixa. Pronto, agora isto tem, conforme vai avançando, vamos precisando de mais instrumentos musicais, melhores condições para o nosso projeto, mas estou convencido que vamos conseguir. Vamos conseguir, porque eu tenho, eu tenho, hoje tenho já quase a noção de, eu primeiro gosto, antes de pedir, gosto de apresentar. E isso é um triunfo que eu tenho, que tem resultado. Tive um Presidente de Câmara, que era muito meu amigo, e apresentei-lhe este trabalho, e ele disse-me, pronto, já sei a tua competência, quando me apresentaste trabalho, eu depois dou-te a compensação. Depois ele, já não ganhou as eleições, e esta Presidente da Câmara tem permitido já a mim, assim que eu apresentar o projeto, e depois é só dizer-lhe o que é que precisamos. Não vai ser muito, mas pronto, isso já me deu um bocadinho de ânimo. Só o facto de as pessoas virem e adorarem o projeto que está, que apresentou, já é uma experiência? Sim, sim, sim. Eu, as pessoas todas que trabalham comigo, e estão a ver, nós fazemos sempre aqui, depois eu faço sempre, tento arranjar um ambiente em que não vemos isto muito a sério, que brinquemos mais um pouco, a distração também faz. Eu percebi, eu percebi que o ensaio acaba por ser um convívio. Porque as pessoas já vêm aborrecidas, se eu aqui nós vou aborrecer mais, acaba por ser também um convívio para elas. E depois isto da Orquestra Típica, já agora, se me dá licença, da Orquestra Típica nunca foi posto cá em Azeitão, porque isto engloba todos os instrumentos. E depois é preciso ter um conhecimento de cada instrumento, porque dentro daquilo que é audível ao ser humano, tem oito oitavas e meia, que é aquilo que tem o piano. Depois isso nos outros instrumentos, é distribuído pelo flautim, que é um instrumento com sons muito agudos, até aos instrumentos, contrabaixo, sons muito graves. E eu, como estudei tudo isso no conservatório, tinha essas famílias todas. E então, ao fazer arranjos para isso tudo, é a mesma coisa que fazer, comer para vinte pessoas, tem que saber as quantidades. Exatamente. Para você diverte-se muito a família. Não consigo estar sem ser a escrever música ou arranjar música. Novos projetos. Eu sei que este é um bebé, é um projeto bebé ainda que vai crescer e acredito que vai crescer muito. O projeto que eu tenho neste momento, que ainda há um pouco de segredo, mas vou levantar uma pontinha do véu, que em Azeitão, a nível de Autarcas e em Setúbal, ninguém sabe disto. Temos uma região que tem três castelos. Eu quero fazer um espetáculo onde se faça em Palmela, Setúbal e Sesimbra. E depois ir buscar em cada terra, nos conceitos, algo que se possa mostrar nessas três representações e depois lá ouvimos onde é que iremos parar. Estou ansiosa. Estou ansiosa. Pelo pouco que eu já vi, acredito que vamos ter grandes projetos, grandes concertos dados por vocês. Eu estou a fazer uma composição musical para ser cantado com coro e orquestra no Castelo de São Filipe com a imagem processada, que vai ser uma maravilha. É claro que este é um projeto só meu, quando o apresentar depois logo iremos ver o que é que vai sair. O que é que vai sair. Maestro, foi um prazer estar à conversa consigo. Acredito que nos vamos encontrar muito mais vezes. Sei que daqui uns tempinhos a gente vai se encontrar noutras andanças. Eu tenho a certeza que sim. Vamos com certeza. Tenho a certeza que este projeto vai crescer imenso, imenso, porque é um projeto inovador que traz à baila tudo o que é de novo, de novo que não é novo, de tudo o que é português e que está no esquecimento, mas acredito que vai trazer de volta às nossas mentes, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, que hoje em dia, infelizmente, se perderam um bocadinho do que é realmente música e o Maestro vem-nos mostrar isto. Não, eu estou convencido e tenho depois para os jovens, tenho aí já algumas pessoas que estão com vontade de depois me dar-me ajuda e eu quero também trabalhar com os jovens. Porque se não começarmos com os jovens, porque os jovens é que são o futuro. Exatamente. Os jovens são o futuro. O meu futuro é viver o mais possível e deixar... O seu legado. Exatamente. Deixar o seu legado à juventude. Deixar não é com... não é por vaidade nem por... é que eu tenho uma obrigação como ser humano de transmitir aquilo que nós somos, aquilo que nós fomos, aquilo que nós queremos ser e os jovens, se tiverem essa ajuda, com certeza que serão melhores adultos no futuro. Acredito que sim. Acredito que sim. Maestro Joaquim Fernando Caimeta, foi um prazer estar à conversa consigo. Daqui, para nós, Rádio TV Nacional e Rádio do Azeitão, até uma próxima oportunidade e em breve estaremos novamente com o Maestro. Muito obrigada.